Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo o meu antes e depois usando a cinta modeladora Eu comprei uma cinta que lá no site estava escrito cinta cor C, cor 7, eu acho que é assim que se chama Mas muita gente falou pra mim que isso não era cor C, enfim, eu comprei a cinta, essa é bem aqui Deixa eu mostrar ela direitinho pra vocês, ela é assim, já tem resenha dela aqui no canal mostrando ela Mostrando preço, mostrando tudo, ela foi 200 e pouco Não lembro o valor dela, mas ela tem 4 regulagens, ó Aqui você vai apertando cada vez mais conforme você se for sentindo a necessidade E até chegar no 4, eu espero que até o dia 30, até o final do mês eu chegue no 4, tá bom? É assim, eu vou aumentando conforme eu vou sentindo a necessidade Então ela é assim, ó, atrás aqui também ela é assim Eu andava usando ela, gente, muito desregulada, tinha dinheiro que eu usava Tinha vezes que eu passava uma semana sem usar Então eu nunca tive um resultado muito, muito bom E agora eu quero fazer o resultado de 30 dias usando direto pra ver se vai melhorar alguma coisa Eu tirei fotos agora do meu corpo, como é que tá Inclusive eu ainda tô com o mesmo shortinho Hoje é dia 27 de abril, eu vou fazer até o dia 27 de maio, tá? Então vai levar um mês por aí Pra... um mês, né? Pra gente ver o resultado, se vai dar certo Porque eu usava assim, usou hoje Aí usou uma semana, depois parou uma semana O corpo volta todo ao normal, né gente? Porque vocês sabem que a cinta tem que ser uma coisa que é usada constantemente Eu vou usar de 1 a 5, a 6 horas por dia Não vou dizer pra vocês que eu vou usar Ah, eu vou usar 6 horas seguidas Tem dia que eu vou usar só 3 horas Tem dia que eu vou usar 4 horas Tem dia que eu vou usar 6 horas Mas o importante é usar todo dia Tá bom? E eu vou tentar usar uns 30 dias, né? Pra ver se vai dar certo Eu espero que dê certo Porque eu paguei muito caro nessa cinta Porque eu não vou deixar o link na descrição Pra vocês irem direto comprar Sabe por quê, gente? Porque assim Eu tentei fechar parceria com essa marca Eu falei assim Gente, ó, vamos fechar uma parceria Eu vou colocar o link de vocês lá na descrição E tudo certinho Vamos fechar uma parceria Que daí sim eu posso falar melhor sobre o produto de vocês E a marca não quis parceria comigo Diz que não tava fazendo parceria no momento Acho que é porque o meu canal é pequeno, né gente? Mas enfim, não quis Então eu não vou deixar o link na descrição Mas se você estiver realmente interessado Procura os melhores tipos de cinta As melhores marcas de cinta Igual eu fiz Porque quando eu quis comprar a minha cinta Eu pesquisei vários tipos de cinta Até chegar na melhor, tá? Até chegar nessa daqui Que foi um bom custo-benefício E também uma cinta boa, tá? Né? Então aqui está, gente, ó A cinta Ela é uma cinta bem resistente Sabe? Ela é aquela cinta que te aperta Que tu fica quase no momento sufocada Ela é desse jeito Eu gosto de usar ela, gente Com uma camiseta por baixo Porque se botar Se botar a cinta Sem uma camiseta Ela me machuca muito Muito, muito mesmo Machuca minhas gorduras Fica tudo marcado Sabe? Porque ela tem as barbatanas E essas barbatanas são duras Então ela aperta Sabe quando você usa uma calça Muito, muito apertada em você Que você fica toda marcada Aquela marcação fica doendo É a mesma coisa que acontece com a cinta Então eu pretendo continuar usando ela direto Mas aí eu vou começar hoje esse propósito E daqui a trinta dias eu vou voltar aqui Pra poder estar mostrando o resultado pra vocês, tá? Eu, nos dias que eu estou menstruada Eu não gosto de usar Porque minha pele fica muito sensível E eu não gosto de nada me apertando Por conta de cólica que eu sinto Por conta de vários fatores Eu não gosto de usar assim Então eu não sei se eu vou usar nesse período que eu tiver Três a quatro dias por aí Tá? Mas aí se eu não usar Eu falo com vocês também E ela é assim, gente Eu boto Eu vou botar hoje primeiro Na primeira regulagem Porque o meu corpo tá muito largo Eu vou mostrar pra vocês Mas eu tirei foto só de sutiã Agora eu não vou mostrar minha barriga, gente Assim Por baixo da roupa Porque eu tenho vergonha De mostrar assim diretamente Mas por foto eu não tenho não Então eu vou deixar a foto aí Que eu tirei agora Inclusive eu tô até na foto com sutiã E com o mesmo short que eu tô agora Deixa eu baixar aqui pra vocês verem O meu corpo como é que tá, gente Olha, tô parecendo um fofãozinho Tô muito gorda nessa pandemia Eu engordei bastante E a cintura assim Você vê Vê assim que tem uma cinturinha Mas sabe por que que tá a cinturinha? Por conta do meu pneu Que tá muito grande Mas eu tô muito gordinha, gente Eu pretendo nessa semana fazer exercícios também, ó Mas é o mesmo short da foto de capa, tá? Que eu vou tá usando na foto de capa E é isso Até então nenhuma cintura Então, gente Voltando aqui com vocês, né? Trinta dias após Hoje é dia 3 de maio Eu falei que é gra... De maio não 3 de junho Eu falei que ia gravar até o dia 27 Porém eu segui com o desafio até o dia 3 Por quê? Porque tinha dia que eu não usava Exemplo Ontem eu não usei Aliás, ontem eu usei por duas horinhas E aí, gente A cinta é a cinta Tem dia que não dá vontade da gente usar Porque ela é muito apertada E eu como já acordo tarde Às vezes eu vou fazer alguma coisa Se eu for gravar vídeo de faxina Não dá pra me usar a cinta Porque pra ficar abaixando é muito ruim E às vezes eu saio pra rua Não posso sair de cinta Como eu falei pra vocês Eu só gosto de usar ela dentro de casa Quando eu tô dentro de casa Eu não gosto de usar pra sair Porque ela me incomoda, sabe? Dá pra ver realmente que eu tô de cinta Mas eu tô muito satisfeita com o resultado O resultado foi incrível Então ficou em média aí 30 dias usando a cinta Teve dia que eu falhei Teve dia que eu não usei Não vou mentir pra vocês Mas eu tô muito satisfeita Não fiz dieta Não fiz exercício físico focado em queima de gordura Assim, eu faço de vez em quando Algum exercício focado em queima de gordura Mas não é aquela coisa contínua não, tá? Bebo bastante água E foi isso que me ajudou também bastante Vou mostrar aqui pra vocês o meu resultado Eu tô muito feliz e satisfeita Sério, eu não achei que o resultado fosse tanto Inclusive eu vou deixar até fotos pra vocês verem A cinta é assim, gente Ela tira um pouco dessa retenção de líquido, sabe? Parece que ela, não sei o que ela faz com a gente Só sei que minha barriga é muito esticada pra frente Ela comprime a minha barriga, sabe? Parece que esse meu osso aqui Deixa eu até mostrar pra vocês já Ele comprime, sabe? E ajuda também nessa retenção de líquido Parece que ela ajuda a você não ficar com líquido retido É maravilhosa usar a cinta por isso E é isso, gente Vou mostrar aqui meu corpo como é que tá pra vocês, ó E olhem aqui, gente O meu corpo como é que tá Melhorou muito aquela questão de retenção de líquido que eu tava Tava com aquela banha bem retida, né? Melhorou aqui de frente também, ó Ajudou muito a melhorar essa questão aqui Porque a cinta, gente Ela meio que prende isso aqui da gente E olha que eu nem usei tanto direto, sabe? Parece que ela prende esse osso aqui da gente E não deixa a gente ficar à vontade totalmente, sabe? Olha aqui nas costas também Nas costas também eu notei muito resultado Principalmente aqui nessa questão da cinturinha, né? E eu notei também pelo short, gente Ó o short O short tava até uma mão dentro, ó E quando eu tava usando ele naquele dia Ele tava muito, muito apertado em mim Muito apertado demais E agora não tá, tá? Então esse foi os 30 dias usando Vou colocar ela pra vocês verem Eu já tô usando ela no último coxete, né? No último fechozinho dela E tô muito satisfeita Depois eu vou mandar apertar Que eu sei que pode mandar apertar Vou mandar apertar Porque pra ela ficar bem mais coisadinha Mas aí um ótimo resultado Pra quem não fez dieta Não fez nada Tô muito satisfeita com o meu corpite Viu como a cinta ajuda? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou botar ela pra vocês verem Então, gente, ó Já tô na última regulagem Eu comecei usando na primeira E aí fui aumentando, aumentando, aumentando Até chegar na quarta Tá bom? E ele é assim, ó Ele fica super bem vestidinho Ele é muito seguro também Esse corceio, ó Segura assim Ele não deixa você encurvar, sabe? E é esse aqui que eu uso, ó Assim que fica E ele vem até bem aqui embaixo, ó E eu uso uma camisetinha por baixo Que é pra não me machucar Porque senão ele me machuca Vocês também devem se perguntar Se alguma área dele machuca Não, gente A única parte que eu sinto incômodozinha É se eu usar ele sem camiseta Mas com camiseta fica tudo certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aí E aí E aí